Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora mais um capítulo da novela, que não, não acabou a novela ainda não, meu amigo. Tem a novela O que Aconteceu no Aeroporto de Roma, continuam os depoimentos, dessa vez quem prestou depoimento foi o Alexandre de Moraes. Então a gente tem algumas informações sobre o que ele teria dito e tem pelo menos uma informação que é muito curiosa. Ele teria dito que os agressores falaram em urna eletrônica e roubar a eleição. Como entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter Eldruida de Diablo 4, Joy e as Baratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Alexandre de Moraes prestou depoimento dele à Polícia Federal naquele caso em que ele está acusando o pessoal de agressão contra ele lá no aeroporto de Roma. Vocês lembram, a gente já falou desse caso várias vezes aqui, coisa de duas semanas atrás, na sexta-feira, dia 14, o Alexandre de Moraes estava em Roma, no aeroporto internacional de Roma e teria sido confrontado por brasileiros nesse aeroporto. Ele disse originalmente que foi um ataque político, que xingaram ele de um monte de coisa, não sei o que lá. Os acusados, que são três pessoas, o Roberto Mantovani, a esposa dele, Andréia Mantovani, e o Alex Zanatta, eles dizem que não, que a briga foi toda referente à entrada na sala VIP. A sala VIP estava lotada, eles estavam na lista de espera do lado de fora da sala VIP para entrar na sala VIP. A sala VIP é no aeroporto, para quem não sabe, é uma sala mais confortável, você pode ter acesso a ela porque você tem um cartão de crédito especial, aqueles cartões de gente rica, de cartão diamante, ouro, não sei o que lá, enfim. Ou então porque quando você comprou a sua passagem, você comprou a primeira classe, ou coisa assim, algumas passagens dão direito à sala VIP. Só que a sala VIP tem um lugar limitado, uma capacidade limitada, e daí eles estavam esperando para entrar e de repente entrou o Alexandre de Moraes e o filho dele junto na sala VIP, e daí eles reclamaram porque estavam cortando a fila, furando a fila e coisa e tal. Disso parece que se seguiu uma discussão entre eles e a gente não sabe direito o que aconteceu. O Alexandre de Moraes fala que houve vários insultos a ele e em determinado momento Roberto Mantovani teria dado um tapa no rosto do filho dele e teria tirado o óculos. E daí, isso foi a primeira versão da coisa. Depois teve outras versões porque aí eles disseram que eles desmentiram, eles explicaram que era questão de sala VIP, não tinha nada a ver com política, e em determinado momento a polícia falou, a polícia federal falou isso, que as imagens não confirmavam tapa no rosto, confirmavam tapa no braço. Assim, não é que não seja agressão do mesmo jeito, tapa no braço também não deixa de ser uma agressão física, mas não é tão grave quanto um tapa no rosto. Então, assim, tiveram várias coisas. Tem um vídeo que o cara gravou, o Alex Zanatta gravou, mostrando o Alexandre de Moraes chamando eles de bandidos. Então, enfim, a gente não sabe ainda, não temos o vídeo da confusão ainda, parece que ainda vai demorar aparecer esse vídeo, já pediram o sigilo do vídeo, mas o curioso é o seguinte, então dessa vez foi a vez agora do Alexandre de Moraes prestar o depoimento dele, isso faz parte, se é protocolar, quando você faz uma acusação de um crime, você também é chamado a explicar a sua parte, a sua versão da coisa ali. E certamente tem algum outro juiz cuidando disso, eu não sei se é o próprio Moraes, não faria muito sentido ele ser o próprio juiz que está encarregado dessa investigação, mas de qualquer forma, quem faz o depoimento não é o juiz, é a polícia federal. O que teve de novidade nesse depoimento? A grande novidade desse depoimento foi justamente uma frase que o Alexandre de Moraes falou, que foi dita entre os insultos que falaram contra eles, porque já teriam circulado alguns termos, ele teria sido chamado de comunista, e não sei o que lá, de ladrão, e não sei o que lá, e seriam os termos que foram usados. Mas ninguém tinha falado nesse termo ainda. Olha só, o que ele está dizendo que o Roberto Mantovani e Andréa Munarão teriam dito para ele, que ele teria fraudado as urnas e roubado as eleições? Pois bem, olha só, é o depoimento dele, ele tem o direito de falar o que aconteceu lá. Isso que aconteceu pode ter acontecido, eu não sei, eu não quero ser injusto com o Alexandre de Moraes também, de repente ele foi atacado com isso daí também. Mas qual que é o problema dessa frase aqui? O que essa frase tem de tão importante no contexto geral? Pode nem parecer uma ofensa tão grande, já que chamaram ele de ladrão, chamaram ele de comunista, chamaram ele de um monte de nome, pode ter achado, pode parecer uma coisa leve. Mas qual que é o problema aqui? O problema aqui é que, primeiro, isso daqui é uma ação, é um verbo. Eu já falei para vocês para tomarem cuidado com isso. Quando você for xingar alguém, você xinga de adjetivo, não usa verbo. Por quê? Porque verbo dá margem para calúnia. Então, é arriscado, é mais arriscado. Sempre pode dar problema, mas é mais arriscado o verbo do que o adjetivo. Então, disseram que ele fraudou as urnas e roubou as eleições. Então, tem dois verbos aqui. Por que isso é um problema? Porque isso aqui é calúnia. Calúnia, roubar a eleição e fraudar a urna, é um crime. Então, eles estão acusando o Alexandre de Moraes de um crime que ele não cometeu. Mas pior do que isso ainda. Isso aqui é uma coisa. O Alexandre de Moraes, ele é advogado, ele é juiz, ele sabe das coisas. Então, isso daqui é um truque muito comum que os depoentes costumam usar. Eu não estou dizendo que ele tenha usado isso, mas estou dizendo que ele pode ter usado isso, que é comum os depoentes usarem isso, que é justamente trazer do adjetivo para o verbo, justamente para aumentar a pena de quem está sendo acusado. Aí, se esse caso aqui, se a polícia encontrar evidências disso e ficar isso comprovado no inquérito, a culpa deles não vai ser só mais de injúria, vai ser também de injúria e calúnia. E potencialmente difamação, porque como eles estavam ali no mesmo ambiente com outras pessoas, pode-se entender que eles falaram isso para difamar o Alexandre de Moraes para as outras pessoas ali. Então, quando você junta injúria, calúnia e difamação, todos esses três crimes têm penas pequenininhas, mas se você soma os três, começa a ter uma pena um pouco maior, já começa a dar cadeia nesse caso. Então, isso pode ter sido um dos pontos, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal aqui é o seguinte, no momento que esse negócio virou político, ou seja, envolveu fraude à urna e política e coisa e tal, pronto, adivinha quem é que pode agora colocar isso no inquérito? Ele próprio, Alexandre de Moraes, pode botar isso aqui nos inquéritos do dia 8 de janeiro, nos inquéritos dos atos antidemocráticos, nos inquéritos das fake news. Ele fez isso? Não, não fez ainda, mas ele pode fazer. Agora que ele chegou à conclusão de que foi uma coisa política. E olha que coisa, isso que eu acho que é a caricatura que virou essa questão jurídica no Brasil. Por quê? Porque, repara, eu não quero ser injusto com o Alexandre de Moraes. Se ele foi agredido mesmo, se ele foi xingado, tem que punir as pessoas mesmo. Não tem essa, não. Mas como é que a gente vai acreditar agora que ele, de forma isenta, ele acusou e agora ele vai trazer esse processo para debaixo dele próprio, que agora ele vai ser o juiz do próprio processo que ele é a vítima também? Que situação estranha isso, né? Ele pode nem trazer para dentro dele mesmo, ele pode trazer lá para o STF e pode até passar esses processos todos para outro ministro, alegando que ele agora está suspeito, né? Ele é suspeito porque ele é vítima nesse negócio. Mas, lembra, entre ser o Alexandre de Moraes julgando isso, ou ser, sei lá, o Barroso, ou a Carmen Lúcia, ou o Cristiano Zanin, né? Qualquer um que pegar ali, que não seja o André Mendonça e o Cássio Nunes, qualquer um da maioria que pegar ali, é a mesma coisa, né? Vai julgado com a mesma rigor. Por quê? Porque esse pessoal todo está incomodado com isso, né? Esse pessoal todo já sentiu a animosidade do povo contra eles. Eles sabem que o povo está muito insatisfeito com o papelão que o STF tem feito aqui no Brasil. E mesmo que eles não tenham sentido, não tenham sido alvos de xingamentos abertos, como foi o caso, todos eles percebem a animosidade das pessoas contra eles. Então, todos eles estão com muita vontade de punir esse pessoal, mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que tenha sido uma coisa totalmente besta, que não tenha tido nada a ver com política, que foi uma briga por sala VIP, não sei o que é lá. Enfim, repara como é que agora a gente fica na dúvida. Por quê? Num mundo ideal, os ministros do STF seriam super discretos, não, seriam só técnicos, né? Não falam aí ou nada na televisão. Hoje em dia viraram superstars aí, praticamente políticos, né? Falando como políticos mesmo. Aliás, tem uma outra decisão do Alexandre de Moraes, a gente vai falar também, que ele obrigou o Lula a criar um plano pra tirar a população de rua e não sei o que é lá. Cara, que negócio é esse? Desde quando? Então agora o ministro do STF dá ordem no presidente, né? Ele que comanda o país agora, ele que diz o que tem que ser feito e coisa e tal. Isso não faz sentido nenhum. Esse pessoal realmente tá saindo fora do que é a ideia de um governo, né? Enfim, a república foi pro saco, não tem mais freios e contrapesos, agora é o STF mandando na galera em geral. Enfim, eu tô preocupado com isso. Ou seja, o que que tá acontecendo aqui? Essa frasezinha que ele colocou no inquérito, ele sabe muito bem o que isso vai acontecer, ele é juiz, ele sabe como é que são as coisas. Ou seja, isso daqui abre margem pra, primeiro, aumentar em muito a pena do pessoal e, segundo, isso pode dar motivo pra ele próprio ou pra algum colega dele lá do STF trazer esse processo todo para o STF, trazer lá pro guarda-chuva dos atos políticos, né? E aí vocês sabem, nesses atos políticos já ficou estabelecido que em defesa da democracia a gente pode desrespeitar tudo, inclusive a democracia, inclusive o devido processo legal, inclusive tudo. Enfim, é realmente um caminho preocupante disso daqui, né? Inclusive o advogado de defesa apontou esse negócio, né? Porque tem uma curiosa inovação, né? Ninguém tinha falado sobre essa frase aí de roubo das eleições e coisa de urna eletrônica e coisa e tal e agora isso entrou no processo, né? Isso daí, como ele tá dizendo, é uma curiosa inovação. Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela Clique no botão Seja Membro